Após a sessão especial em homenagem aos 156 anos da principal cidade da região do Alto Piranhas o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino conheceu o Centro de Diagnóstico por Imagem de Cajazeiras É muito feliz em acompanhar aqui o trabalho do prefeito Zé Aldemi junto com a doutora Paula e junto também com o prefeito que está aqui conosco Fico feliz pelo atendimento do serviço que está sendo emprestado aqui não só para Cajazeiras, mas para toda essa região Isso mostra claramente, quando se tem determinação, a gente consegue os recursos e consegue os meios de fazer uma gestão pública voltada para os interesses maiores do povo de Cajazeiras Na ocasião, o presidente da Assembleia foi acompanhado pelo prefeito José Aldemi que ressaltou a importância da nova unidade de saúde da cidade de Cajazeiras É o único serviço de imagem público, não é da Paraíba ou do Nordeste, é do país inteiro Não existe um serviço de imagem com seis equipamentos de última geração da importância e da resolutividade que tem cada equipamento desse para se chegar ao diagnóstico, então sem dúvida nenhuma, para nós é uma satisfação A visita ao CDI também contou com a participação dos deputados Moacir Rodrigues, Cabo Gilberto e Galeio Souza além da deputada doutora Paula, que destacou os tipos de exames oferecidos pelo novo centro de saúde de Cajazeiras que vai funcionar a partir de setembro, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico precoce do câncer É um CDI, diagnóstico por imagem, com ressonância magnética, tomógrafo, de tudo de altíssima qualidade mamografia digital, porque o mamógrafo que tinha aqui na Policlínica era um analógico que não tinha resolução para detectar um câncer de mama, que ficava as imagens sobrepondo Nós hoje temos um mamógrafo digital, decitometria para os pacientes, raio-xi de primeira qualidade e um aparelho de ultrassom para todas as pacientes fazerem seus exames todos aqui com conforto de uma clínica particular Obrigado 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 O que é isso?